Olá amigo inscrito no canal, hoje eu vou falar sobre o Banrisul, se inscreve no canal, vou falar novamente sobre o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, perguntas dos inscritos aqui que fizeram para mim, principalmente sobre a questão do cargo de gerente de negócios, que é o gerente de empresas, pessoa jurídica, que você acaba assumindo, diferentemente do gerente de contas pessoa física, que você mantenha 6 horas por dia de trabalho, a primeira diferença do gerente de pessoa jurídica é que você se torna um comissionado, você ganha um valor a mais para você exercer essa função e você não trabalha mais 6 horas, você passa a trabalhar 8 horas por dia, então essa é uma das grandes diferenças para quem busca continuar os estudos e quer ter uma rotina de 6 horas para poder estudar para concurso, talvez se você for para gerente de pessoa jurídica, você não vai ter mais essas 2 horas, você vai perder 2 horas, vai ter um aumento salarial legal, mas vai ter esse contra de você ter que trabalhar 8 horas, tá bom? Então esse é o primeiro ponto que eu trago para vocês aqui no canal. Eu quero continuar falando que alguma das dúvidas é sobre o curso, como que era o curso, se ficava em Porto Alegre, quanto tempo era, como que era feito, então para ser gerente de negócios, ser gerente de pessoa jurídica. Então eu vou falar todos os detalhes de como foi a minha época. Talvez tenha mudado, talvez tenha compactado o curso de formação, feito de uma forma diferente, mas foi, acho que muita coisa não mudou, até porque foi um dos cursos que eu conversei com alguém que trabalha no Mãe Sul, que outros cursos, por exemplo, gerente de contas, agora também é por concurso, e esse que eu fiz gerente de negócios, pessoa jurídica, já era por concurso na época que eu fiz, tá? Então o que que acontece? Eu lembro do meu curso, tá? Eram 120 vagas para gerente de negócios na época que eu fiz, foram 800 inscritos, então veja, uma concorrência em média de 8 candidatos por vaga, é uma concorrência interna, tá? Do próprio Mãe Sul, só que era escriturário, poderia se inscrever. Foi feita uma prova, acho que matemática financeira, português, informática, ou vendas, não me lembro, mas foi feita uma prova onde matemática financeira pesava mais. E ali, então, você pela nota, eram escolhidos os 120 melhores candidatos, ou 125, acho que era 125, tá? Cinco turmas de 25, então 125 melhores candidatos. E aí você poderia ficar na turma 1, turma 2, tá? Do curso de formação lá na Serraria, né? Que foi onde eu fiz na época, foi na Serraria. Então, veja, dividi em 25 cada turma, e se eu não me engano, eu fiquei na segunda turma, acho que em 28 ou 29, fiquei na segunda turma desse curso de formação de gerente de negócios, tá? Pessoa jurídica. Então, como que funcionou? Depois disso, eu fiz a prova, né? Então, depois, acho que de um mês, dois meses, no máximo, a gente foi fazer o curso de formação. Como que funcionou? Começou uma turma antes, acho que na Serraria comporta bastante gente, então começou uma turma, tipo, uma, duas semanas antes, depois a gente começou a segunda turma também lá, e a gente ficou aí praticamente três ou quatro turmas juntas, fazendo esse curso de gerente de negócios na Serraria. Como que funcionava a dinâmica? Então, era de segunda a sexta-feira, tá? Então, a gente recebia, por exemplo, o curso do ônibus, você era ressarcido do ônibus da sua cidade, onde você morava, até Porto Alegre, o táxi até o local, pra você fazer o treinamento, que a Serraria era longe, na época dava 30, 40 reais de táxi, na época, olha só, há quase 15, 10, 10 a 15 anos atrás, né? Então, pra fazer o curso de formação. Então, esse era o que a gente fazia, então, tinha esse arrestarcimento, e lá você não tinha gasto nenhum, porque você morava com, tinha um alojamento, né, masculino, você morava, acho que era em três, acho que era em três, cada quarto ou quatro, não me recordo se eram três ou quatro, tá? Mas a gente ficava num quarto, bem, muito bom, muito bom o estabelecimento, né, com as salas de estudo, tudo, e daí você tinha almoço, janta, café da manhã, show de bola, assim, o refeitório, muito bom, local pra prática de esporte, pra andar, campo de futebol, né, tinha caminhota, assim, um lugar muito bom lá, que é onde que era e agora não é mais, porque parece que tá à venda, então não será mais esse curso de formação lá. Então, o curso de formação era, toda semana eu ia, foram três meses, três meses, onde eu fiz todas as disciplinas pra você ser um gerente de negócios, aprender todas as questões aí pra você trabalhar com empresas, vender produtos pra empresa, né, o banco é uma empresa de venda, então você praticamente vende produtos pras empresas, é cartão de crédito, é maquininha, é empréstimo, CDB, empréstimo com cheque, desconto, né, várias alternativas que você tem aí, financiamento longo prazo, financiamento curto prazo, programas pra empresa, então várias questões técnicas de abordagem, né, de como fidelizar cliente, é muita coisa, treinamento pra fazer a certificação Andima, então a gente fez tudo lá e foi lá que eu fiz a prova Andima, então eu saía da prova Andima, que na época era Andima que valia mais, saí de lá já aprovado, fazendo todo o estudo pra passar, né, porque você precisava do Andima pra ser o gerente de negócios no final, então tudo isso aí a gente acabou fazendo nesse curso de formação de três meses, inclusive quando a minha filha nasceu, minha esposa estava grávida da minha filha, então como funcionava, segunda, sexta-feira, você voltava no final de semana, né, então não gastava com nada, tudo pago pelo banco, e você passava o final de semana em casa, então, né, passava o final de semana com a minha família e voltava pro Aroestudo durante três meses, foi assim, indo pra Porto Alegre, eu morava o que? Dava, em Tapejara, né, pegava o ônibus, o ônibus dava em torno de cinco horas indo pro Passo Fundo, pegando dois ônibus, ou oito horas indo direto por uma outra linha aqui, por Vacaria, era uma linha muito bem longa, então basicamente isso, tá, então essa era a minha rotina durante três meses, ao final dos três meses, pela nota no curso, aí tinha a ordem, né, a turma número um escolhia as vagas, a turma número dois, daí os vinte e cinco que estavam nessa turma, as melhores notas começavam escolhendo, entenderam? Então, tipo, a nossa turma era dois, então a melhor colocação era o vigésimo sexto a escolher, daí vinham as, na verdade na nossa turma separava, tinha vinte e cinco vagas, né, pra nossa turma, vinte e cinco pra primeira, depois vinha vinte e cinco vagas pra segunda, a gente passava a escolher aonde a gente quisesse ir, pela nota do curso de formação lá, então eu fiquei, eu fiquei bem colocado, acho que eu fiquei em sétimo ou oitavo dos vinte e cinco, no final, e daí consegui escolher uma, pra onde eu queria ir, que eu não poderia, na época, olha só, eu acho que deve ser assim, eu não poderia voltar pra cidade que eu morava, tipo, eu era da agência de Itapejara, tá, então eu não poderia voltar pra Itapejara, porque como eu trabalhava em Itapejara, então o pessoal tinha aquela ideia de que não iriam me respeitar como um gerente de contas na própria cidade onde eu vim, então eu era obrigado a fazer um estágio de seis meses, então você fazia um estágio primeiro de seis meses numa outra cidade, eu escolhi Sarandí, e lá fiz o meu estágio de seis meses, durante seis meses tem que bater meta de abertura de conta nova, de fazer negócio, da carteira de clientes, então eu tenho várias questões, aí durante seis meses, se você bateu as metas, você passa no estágio, e você é efetivado como gerente de negócios, durante esse tempo aí você ganha um salário, e ganha também, você ganha quilômetro rodado para fazer visita para os clientes, então você é reembolsado desses gastos de visita aos clientes, tem tudo isso aí, que o gerente de negócios tem esse plus aí também na carreira, então o que acontecia, eu fiz, fui efetivado lá como gerente de negócios, comecei a trabalhar em Sarandí, como gerente de negócios, por dois ou três meses, então eu fiz seis meses de estágio, mais dois, três meses efetivado lá, e eu tive a sorte, tinha uma pessoa aí que tinha muita influência, não digo assim, mas tinha uma amizade grande com o superintendente na época, e conseguiu aí mover três ou quatro pessoas para fazer um rodízio, e ela ir para Passo Fundo, e vagar outras duas vagas, eu consegui uma pessoa para ir para o meu lugar em Sarandí, e daí fechou que eu consegui voltar para a tapejara, que a cidade onde eu trabalhava, então eu vim para a tapejara, a pessoa foi para Passo Fundo, e outro veio para a minha vaga, e o outro foi para a vaga do cara, sei que foi um rodízio assim, para dar certo, e todo mundo foi para o lugar que queria, no final, então deu certo, então não quer dizer, por exemplo, que você vai voltar para a sua cidade de origem, mas se você quer, você pode tentar conseguir aí uma remoção, depois se tem vaga na sua cidade onde você trabalhava, então você tem que estar disposto a sair do lugar, porque você pode ir para qualquer lugar do estado, porque vão ser postas as agências, e você vai ter que escolher qualquer uma, eu lembro que um amigo meu escolheu outros estados, e decidiu ir para São Paulo, é, então fez uma reviravolta na vida dele, que você pode fazer também, ah, você é gerente de negócios em São Paulo, ok, você tem essa possibilidade, você é gerente de negócios, sei lá, lá embaixo, Santa Vitória do Palmar, qualquer lugar que você escolhe, então é uma oportunidade de mudança aí, de localidade, se você está disposto a isso, então, assim como funcionou, né, o estágio, e depois eu consegui retornar para a minha cidade, como gerente de negócios, cargo comissionado, trabalhando oito horas por dia, acho que de importante aí, do que eu tinha para trazer para vocês, seria isso, seria mais ou menos isso, de que então, para gerente de negócios, não influencia tanto, se tem vaga na sua agência ou não, por exemplo, eu morava em Itapejara, lá tinha vaga, mas se não tivesse vaga em Itapejara, eu poderia fazer o concurso normal, e se fosse aprovado, poderia assumir em qualquer lugar do Rio Grande do Sul, onde tivesse vaga, então, independente, de se eu tivesse uma agência pequena ou grande, eu poderia prestar o concurso, tá bom? E, inclusive, depois, eu cheguei a me inscrever para um concurso de gerente corporativo, que seria empresas acima de determinado faturamento, aí era tipo assim, você gerenciava diversas empresas, diversas cidades, então, você viajava, por exemplo, se eu tivesse em Itapejara e gerenciasse a região aqui de Itapejara, eu ia viajar para o Passo Fundo, Itapejara, eu ia ter uma rede de clientes maiores, né, com mais faturamento, e aí eu iria visitar eles e fazer negócio com eles, foi um concurso que eu fiz antes de sair e se aprovar no TJ, na verdade eu fiz, mas por influência do meu gerente, assim, porque ele me apoiava e tal, eu disse, vou fazer, mas quando eu fui lá fazer a entrevista, eu disse, olha, eu só aceito a gerência se for em Passo Fundo, que é onde eu já moro, a região de Passo Fundo, não vou para outra região, e aí isso aí já limitou, porque eles queriam para outras cidades, então, aí era uma entrevista, não era prova, era entrevista, eles queriam conversar exatamente, ver perfil e tudo, e aí eu acabei que não fui selecionado, mas eu nem queria mesmo, porque eu queria só ficar em Passo Fundo, e eu estava esperando ser chamado, para trabalhar no Tribunal de Justiça, então, eu já não tinha interesse em mais ficar no banco, mesmo crescendo, não queria ficar no banco, não era e nunca foi, assim, uma pessoa, ah, nossa, gosto de vendas, não gostei, eu não gostava de vendas, vendia, assim, porque realmente queria crescer no banco, e eu achava que, já que eu estava na empresa, então, melhor eu crescer, e fazer o melhor lá dentro, mas eu não queria fazer o resto da vida isso, então, tanto que eu passei, para o Tribunal de Justiça, e hoje eu sou oficial de promotoria, que passei novamente no segundo concurso. Então, essa é a dinâmica, gente, eu espero que tenha ajudado, a gente sempre faz aqui no canal vídeos, para trazer uma realidade, e ajudar as pessoas, pode ser que tenha, esteja diferente hoje, pode ser, mas na minha época foi assim, acho que pode ter mudado alguma coisa, mas dá para ter uma ideia, do que que é, de como que foi o cargo de gerente de negócios, e o gerente corporativo, que eu trouxe para vocês, e no próximo vídeo, eu vou trazer o gerente de contas, a pessoa física, que eu fui também por dois anos, antes de ser gerente de negócios, e explicar para vocês, o salário atual, hoje que eu conversei com o gerente de contas, é uma gerente de contas aí, que trouxe para mim, informações de como que está o salário atual, é para você saber exatamente, o que você pode ter de plus aí, assumindo no Banrisul, tá certo? Grande abraço, Deus no controle, sempre. Obrigado. 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 Obrigado.